Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte da automação A gente está utilizando o software do Cadicimo Hoje eu vou mostrar para vocês o uso de contatos auxiliares Utilizando lá contator, bobina Muita gente fica com dúvida no que diz respeito a funcionalidade de contato auxiliar E vamos fazer um teste aqui no Cadicimo, referente a essa ação Então eu vou primeiro fazer um teste aqui para a parte de sinalização E depois a gente faz o teste para a parte de comando, eletropneumático Então eu vou montar aqui primeiro o sistema com a fase neutro Vamos pegar aqui a alimentação fase, alimentação aqui neutro Depois a gente posiciona melhor Vou lá para a parte de contatores Contatores de sinalização Pronto, aqui Bobina, contator Então eu vou usar esse elemento aqui Vou pegar ele aqui primeiro, essa bobina Vou deixá-la aqui E vou pegar uma botoeira comum Uma botoeira comum Cadê? Vou pegar aqui um de pulso Vou pegar aqui de pulso Eu não vou colocar contato de selo agora Porque é só para testar a relação lá do contato auxiliar Aqui no sistema Então, beleza Estou aqui com essa ligação O que eu vou fazer aqui na sequência? Vou passar aqui a relação da alimentação para a fase Vou pegar aqui Beleza Vou fechar aqui Vou pegar lá para o neutro Vou fechar aqui O objetivo aqui é para a gente entender essa questão dos contatos Dos contatos auxiliares Então vamos verificar aqui a parte dos contatos auxiliares Vou pegar aqui um contato normalmente aberto É aqui um contato normalmente aberto E um contato aqui normalmente fechado Beleza Então vamos dar um zoom aqui Só para a gente entender o que deve ocorrer Quando você alimenta a bobina do contator Vai gerar o campo magnético No carretel Onde você vai ter lá o elemento atuante E quando esse campo magnético for acionado Você vai ter esse deslocamento físico Ali dessa bobina E aí o que acontece? Nesse deslocamento Os contatos auxiliares O que vai acontecer? Ele vai inverter a posição Ou seja, quem está aberto vai fechar E quem está fechado vai abrir Então funciona dessa forma o ciclo Para o processo Então vou deixar esses dois contatos Eu vou pegar aqui uma sinalização Isso encontra aqui a sinalizador Contatores e sinalização Então vou pegar aqui Uma sinaleira Duas sinaleiras Então beleza Então o que é que eu vou fazer aqui? Fechar aqui a alimentação dele Pegar aqui a fase Vou puxar daqui Aqui E aqui Deixando aqui também Fechar aqui E agora lá para o neutro Beleza Então está lá no neutro Tranquilo É Não sei Acho que não ficou nada solto A gente vai testar aqui Verificar como é que está lá o processo Mas para não ficar tão longo o vídeo Eu vou explicar aqui a sequência E depois a gente faz a simulação Para ver se está tudo certo E lá é a parte de tagueamento Tem que taguear aqui Tudo certinho Então Aqui na loja O que é que acontece? Você fechando esse Pressionando a botoeira O que é que vai acontecer? Fechou lá o contato Ele vai energizar aqui A bobina E ele vai inverter Ali a posição Ali de acionamento dele Então o que é que você tem que ficar atento? No caso Aqui tem um detalhe Aqui vou fazer aqui Uma relação depois da ligação Aqui da fase Mas basicamente O que é que acontece? Vou ter que pegar aqui da fase Ele aqui de fato Nessa ligação aqui Eu vou alterar Essa ligação aqui Deixa eu alterar logo aqui Aí vai ficar melhor Para explicar Vou pegar ela aqui Vou apagar Vou pegar ela já Daqui de cima Vou pegar ela direto aqui Para vocês entenderem melhor Como é que vai ficar o funcionamento Nada aqui Pronto Acho que agora vai ficar melhor Para entender Então basicamente O que acontece? O sistema energizado A gente pode colocar depois Uma chave geral aqui Mas basicamente O sistema energizado O que é que vai acontecer? Esse contato auxiliar Que já está fechado A corrente já vai estar chegando Lá na lâmpada Na sinaleira E ela já vai estar alimentada Então quando você ligar o sistema Energizar o sistema Depois no próximo vídeo Eu coloco aqui Uma chave geral Quando você ligar o sistema O que é que vai acontecer? Esse aqui já vai estar atuado E aí no caso Como o objetivo é explicar Essa questão dos contatos auxiliares Então basicamente Quando você energizar a bobina Do contator O que é que vai acontecer? A mudança aqui Do sistema Ou seja Quem está fechado vai abrir Quem está aberto vai fechar Então quando você ativar Aqui a botoeira Esse elemento que está aberto aqui Ele vai fechar E essa lâmpada aqui Vai acender E essa aqui vai apagar Com base no funcionamento Tá bom? Então fica aí Essa primeira informação No próximo vídeo Eu já faço tagueamento E coloco outros elementos E aí a chave geral também Beleza? Valeu! Oi pessoal! Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos Aqui da parte de automação Segundo vídeo aí Falando sobre a questão Do contato auxiliar No último vídeo A gente fez a montagem Agora a gente vai fechar Esse ciclo aqui Só com base lá na sinaleira E colocar ali Um interruptor Uma chave geral Para deixar o sistema Com a lógica melhor Então vou pegar aqui A fase Deixa eu ver se consigo Mover ela aqui Pronto Vou deixar ela mais aqui Para cima Beleza? Deixa eu cortar aqui Essa linha Apagar ela aqui Vou pegar aqui Uma Deixa eu ver se consigo Encontrar aqui Interruptor Pronto Interruptor normalmente aberto Vou deixar ele aqui Se ele liga ali certinho Vou colocar lá Essa alimentação aqui Da fase Pronto Vou voltar aqui Pronto Beleza Então vamos só para entender Aqui a lógica E aí eu já faço O tagueamento dele Então basicamente O que acontece Quando você energizar O circuito Essa sinaleira aqui Vamos chamar ela de H2 Ela já vai estar ativada Por que ela vai estar ativada? Esse contato auxiliar Aqui é normalmente fechado Então já vai estar ativando lá Essa sinaleira H2 Quando você acionar A botoeira Que vai alimentar Essa bobina do contator Vamos chamar ele aí De K1 Quando você alimentar ele O que é que vai acontecer? Vai mudar a condição lógica Dos elementos Dos contatos auxiliares Ou seja, quem está fechado Vai abrir E quem está aberto Vai fechar E aí no caso Quando você fizer isso A lâmpada H1 A sinaleira H1 Liga E a H2 Apaga Então basicamente É isso que vai acontecer Então vou Alterar aqui Vou colocar Vou colocar aqui Só o I lá Para interruptor A botoeira Vou deixar aqui com S mesmo O contator Vou colocar aqui A referência dele K1 E aí eu preciso colocar Para os seus contatos auxiliares Essa relação aí também Do K1 Vou colocar a mesma referência K1 também Então aqui a gente tem É o mesmo elemento físico A gente está montando Os painéis Software de desenho Para a gente poder ver bem Essa parte aí Da simulação Mais futuramente Então aqui é o mesmo elemento físico Você está alimentando ali a bobina Fechou o contato da bobina K1 fecha E aqui Esse aqui abre O contato auxiliar De K1 13, 14 É fecha O contato auxiliar De K1 11, 12 Abre E aqui as sinaleiras Vamos colocar aqui H1 E H2 H2 Beleza Então Vamos testar aqui Ver se vai dar certo Então teoricamente Agora coloquei para simular Acionando aqui o interruptor Teoricamente era para a lâmpada A sinaleira H2 Ativar Então fechar aqui Veja Fechei lá o interruptor Beleza O sistema já está energizado Ele ativou aqui E aí no caso Quando a gente ativar A botoeira Vou chamar aqui de S Ativar a botoeira Ele inverte lá O sistema Então veja que ele Fica com essa relação De alteração Justamente porque Eu estou pressionando lá a botoeira E aí estou fazendo uso Ali dos contatos auxiliares Então veja que As lâmpadas estão lá Alternando De acordo lá com a execução Que estou fazendo Tá bom No próximo vídeo Eu vou trazer Esse mesmo sistema Para a gente tentar Fazer a ação lá Do sistema Eletropneumático Tá bom Então é isso Valeu Oi pessoal Tudo bem Estamos de volta com nossos vídeos Aqui da automação Mais um vídeo aí Referente ao contato auxiliar Agora para a gente fechar Esse ciclo aí Básico Vamos trazer aí Uma relação Com o cilindro pneumático Então vamos lá Para a parte De cilindro pneumático Aqui de atuadores Tem aqui alguns elementos Atuadores Eu vou pegar O de duplação Vou pegar o de duplação Vou colocar ele aqui Aí no caso O que é que eu vou fazer Lembra da simulação Que eu fiz no vídeo passado Ou seja Pressionando lá a botoeira Você estava lá Alternando entre Os contatos auxiliares Então basicamente Eu vou fazer a ligação Com base Ali nos contatos auxiliares Para poder alimentar A solenoide Ali do Cilindro Basicamente é isso Que eu vou fazer Lembrando que Para alterar Aqui informações Do cilindro pneumático Tá aqui Eu vou colocar Aqui está a relação Do tag Para o cilindro Aqui no caso Para avançar Vou colocar aqui Y1 E aqui Vou colocar Y2 Para ele Avançar Então Y1 Y2 Beleza Vou deixar aqui E aí eu preciso Pegar A referência Para solenoide Justamente Para alimentar Essa solenoide Vou voltar lá Na parte De contatores Se não me engano Está aqui Na parte De contatores Acho que A simbologia É essa aqui Bobina solenoide Beleza Então Aqui a gente tem A bobina Y1 E vai ter A Y2 Para poder Ativar ali O cilindro Então Preciso Taguear Elas aqui Então A gente vai ter Aqui Y1 Vou colocar Aqui Y1 E vou colocar Essa outra Aqui Y2 Y1 Y2 Vamos ver Se vai dar certo Beleza E basicamente O que acontece A ligação Que a gente vai ter Que fazer Aqui Para a gente Ativar Elas Para a gente Ativar Elas Acho que Vai ficar Melhor Se eu Colocar Elas Duas Aqui No centro Então Vou fazer Aqui Uma alteração Aqui Vou trazer Esse contato Mais para aqui Essa Sinaleira Mais para aqui Vou apagar Essas linhas Aqui de dentro Colocar ali O diagrama Ali Então Vou trazer Aqui Uma solenoide Para aqui Uma outra Para aqui E aqui O Cilindro Não Quero pegar Aqui o contato Auxiliar Vou mover Para aqui Contato Aberto E aqui A Lâmpada Vou apagar Também Essas Aqui de baixo E agora Só fazer A alimentação Então Basicamente O que vai acontecer Aqui Esse elemento Ele vai ficar Aqui em paralelo Com a sinaleira Vai ficar Em paralelo Com a sinaleira Aqui Vou só pegar Aqui a conexão Trazer aqui A fase Pegar daqui Alimentar Essa bobina E aqui Trazer ela Para o neutro Fazer isso aqui Porque o que vai acontecer Quando fechar Esse contato Aqui Ele vai estar Alimentando A sinaleira Ou seja Indicando que O cilindro Ele está avançando Recuando E em paralelo A solenoide Vai estar ativando Lá Realmente Conmutando Lá O avanço Ou o recuo Dele Então basicamente É isso que vai acontecer Deixa eu trazer ele Para aqui Acho que vai ficar Mais organizado Dessa forma Deixar ele aqui Em paralelo Aqui Pronto Aqui vai ficar melhor Aí fica a mesma Mesma disposição E agora é só fazer As conexões Fazer aqui Rapidinho E ver se vai dar Certo Beleza Vou pegar lá Neutro Pronto O tag Do Do cilindro A gente já colocou As bobinas lá Como y Y2 Bom Então Teoricamente Aqui está tudo certo Vamos testar E ver se vai Funcionar Então beleza Ativei aqui O simulador Tranquilo Quando fechar Aqui o interruptor Essa solenoide Aqui y2 É para ativar Aí teoricamente A y2 Já está na condição Lá de Passagem Para Passagem de ar Comprimido Para a câmera Dianteira do cilindro Então quando acionar Y1 Ele vai ficar fazendo Essa ação De avanço e retorno Então fechar aqui O interruptor Veja que ele já Ativou aqui A y2 Não sei se ele Dá algum sinal Aqui mas pelo menos Aqui não apareceu nada Vê se lá Se o tagueamento Dele vai dar tudo certo E agora Quando eu pressionar Aqui a botoeira É para ele fechar Aqui o contato Vai acionar A sinaleira E teoricamente O cilindro é para avançar Vamos ver se ele vai avançar Então pressionou Lá a botoeira Vê que ele avançou Deixou de pressionar A botoeira Ali era para ele recuar Ele aqui Ele pegou Não sei se o tag dele Ficou errado Aqui na Deixa eu voltar ele aqui Ele foi E não voltou Voltar aqui Resetar ele aqui Vamos dar o play De novo aqui Talvez alguma Vamos testar aqui Fechou o interruptor Beleza Ele aqui já está ativado Acionou Ele avançou Mas aqui ele Não sei porque Ele não retornou Teoricamente Ele era para ele Pegar lá O y2 Vamos fechar aqui De novo Eu estou achando Alguma coisa Aqui do tag dele Porque quando ele está Acionando Aqui Ele fica vermelho Aqui no caso Ele não ficou vermelho Mas veja que o y1 Que a gente utilizou Funcionou Deixa eu puxar ele aqui E vou colocar aqui E vou colocar aqui Pode ser Alguma coisa aqui Da conexão Que não bateu Certinho Aqui dele Deixa eu apagar Essa aqui Vou puxar ali Ela Ver se ela vai Agora Conectar Vou dar o play aqui Ver se ele Não ficou vermelho Acho que ele vai dar o mesmo y1 Avançou Não retornou Apagar tudo aqui Você tem que ficar atento Na simulação No cadíssimo Que as vezes Ele não conecta ali Perfeitamente Ele aparece graficamente Ali conectado Mas quando você vai lá Para o teste Ele não pega Pega ele aqui Deixar ele aqui Paralelo Se eu consigo pegar Uma linha só E colocar o nó Desse ponto Vamos ativar aqui Se ele já vai Não ficou vermelho Não Ainda não Acho que vai dar o mesmo problema Avançou Não retornou É Mas aqui ele está Ativando Y2 Vou colocar aqui Outra Outra codificação Vou colocar aqui B2 Está aqui S2 S2 E aqui também S2 Agora foi Mudei lá o tag Pelo menos aqui Observei Estava Y2 Y2 Mas enfim S2 Ele já Ativou Então Teoricamente Agora vai funcionar Então beleza Fechou lá o interruptor Personando na botoeira Avançou Soltou Ele retornou Ou seja Tudo isso Utilizando lá A relação lá Dos contatos auxiliares Que aí você pode utilizar De várias formas Dependendo lá do sistema Que você está executando No caso aqui A gente só fez De alteração Em relação ao último Que colocou aqui Em paralelo Com as sinaleiras Alimentadas Pelos contatos auxiliares A ligação lá Para solenoide Lá do sistema Então Funcionou aí Perfeitamente Para ficar atento Com o software Essa questão De tagueamento E é claro Você pode fazer Várias situações Aqui A gente fez só Essa relação De comando Fechou lá Interruptor Já está ativando A solenoide De retorno Ativou lá a bobina Mudou a relação Do contato Avançou Então aqui você Consegue fazer Essa ação de avanço E recuo Com um único Botão Chave seletora Enfim Bom então é isso Não deixe de se inscrever No canal Todos os dias Vídeos novos Valeu